A lei 9840, que é a lei contra a compra de votos, ela é um marco na justiça eleitoral. Ela é um divisor que se costuma comparar antes da lei 9840 e depois da lei 9840. O candidato que era flagrado comprando votos, ele respondia por um crime eleitoral. E esse processo demorava 20, 25 anos. A lei 9840 veio acelerar esse processo, ela caça o registro de candidatos. Essa lei aprovada em 1999, que começou a ser aplicada no ano de 2000, já caçou milhares de candidatos que compram votos, mudando a cultura do processo eleitoral. Isso não quer dizer que não existe compra de votos, mas que hoje ela é punida e, complementando com a lei da ficha limpa, afasta o candidato contra a votos. Isso é uma moralização do processo eleitoral, melhorando a qualidade dos eleitos. Então, a lei 9840 é muito importante para o processo eleitoral. A lei 9840 é muito importante para o processo eleitoral.